Música Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Informa. O metrô de Belo Horizonte tem novo horário de circulação. Os trens funcionam de segunda a sexta-feira, de 5h40 da manhã, às 8h30 da noite, sem interrupções, nas 19 estações. As mudanças foram feitas em função da ampliação na flexibilização do comércio, anunciadas pelo prefeito Alexandre Calil na última semana. Já aos fins de semana, o metrô circula em dois períodos. O primeiro vai de 5h40 da manhã até 9h da manhã e o segundo de 4h10 da tarde às 8h da noite. Além do metrô, os ônibus também podem passar por reajustes, de acordo com a demanda. A CBTU e a BH Trans reforçam as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, o uso do álcool em gel antes e após o uso do transporte coletivo, e pedem também que os passageiros evitem conversas durante as viagens, nas estações e nos pontos de ônibus. Para o Horizonte Notícia Informa, repórter Paulo Azeredo. Obrigado. Obrigado.